Em nome do companheiro Cícero Barco, quero comentar que a primeira associação é a pioneira aqui em Santo Flamengo e talvez na região da... É como diz a situação que eu vejo, é de Cleide Pereira, a questão da iniciativa do conselho, a gente está promovendo esse ato porque estimula, Fandil, a questão do atributor à convivência com a nossa união. Eu vejo, Zé Lúcio Barco, muita preocupação, a questão do êxito rural em Santo Flamengo, uma coisa peculiar da região do Ananí, talvez do Nordeste, onde as pessoas, os pais e a família, têm que sair de sua terra para deslocar para outras regiões com culturas, com linguagem, com costume diferente. Veja só, se alguém sair daqui porque a nossa região ainda não propõe recurso para o emprego, a gente vai embora com nossos filhos e vamos morar nas periferias das grandes cidades, vulneráveis às drogas, à violência e à prostituição. Então, Rivaldinho, eu acredito que a agricultura familiar, ela é super importante, porque, Renato, a gente, além, Charles, de ter uma alimentação saudável, uma prática saudável para o nosso consumo, para a nossa saúde, a gente também vai injetar economia para a gente, na casa, no dia a dia, na vida cotidiana e também impulsionar o nosso mercado. Então, a gente tem que cultivar e, cada vez mais, proporcionar que o agricultor permaneça morando no campo produzindo para que a sua família não precise sair da nossa região. Outra coisa que eu queria enfocar aqui, a questão do Perná e do município, já em do Rio de Janeiro, chegamos a comprar 40% da agricultura familiar, que são produtos que são inseridos na grade da merenda escolar, na grade das nossas crianças. Isso é importante. A ideia é, talvez, um percentual que a gente almeja, mas já é uma conquista, já é um avanço para a gente poder depois chegar, talvez, a 50% ou até, por quem sabe o dia, comprar os 100% da merenda escolar, dos nossos agricultores, que a gente vai ter muito mais renda e dinheiro circulando no nosso município. Outra coisa que eu vejo muita preocupação, companheiro dos agricultores, Tom e você que é criador de piscultura e de abelha, é o desmatamento. O desmatamento tem contribuído, tem o efeito devastador nessa região. A gente sabe que, se desmatar, é possível, Magelano, que o nível de chuva, que os povos e outros vão diminuir a questão de água. E o agricultor, pelo amor de Deus, não entendeu o que o machado e a foice têm para explicar demais a nossa região. A gente está no século 21 e ainda, Zé Luiz, quando vamos usar o machado e a foice e o fogo para acabar a natureza, uma árvore que a natureza leva 50, 100 anos para construir, como destrói 20 segundos, 20 minutos. Então, temos que evitar essa prática, ultrapassar os eficazes que não contribuem, só prejudicam para a degradação do meio ambiente. Então, espero que outros agricultores, o ano passado despegueu bastante sobre o fenômeno. Mas eu já vi hoje, Magelano, que esse cara está desmatado, porque choveu esse ano, mas que vai chover o ano que vem, aí começa a desmatar. Ou seja, é o contrário. A China, por exemplo, é um país que tem bilhões de habitantes, um bilhão e três milhões. Então, o que é que eles fazem? É nos quitais, é a agricultura familiar, é no pequeno pote, é o adubo, é o pré-pato da terra que vai nos garantir a grande renda e não o desmatamento. Se o desmatamento vem de tarefa, vem de hectares, você vai dar pra junho novo, pra nossa população. Então, acho que os agricultores têm que se capacitar, têm que se conscientizar que o desmatamento deixe de continuar um valor imperverso pra nossa cultura. Outra coisa, Magelano, que você enfocou, não sei quanto é que eu tenho aqui, mas ainda tenho, dois minutos. O ano é o posto disso. O Brasil, agora, o Congresso Nacional, já quer votar uma lei que quer chamar de pesticida, ou seja, quer suavizar o nome do veneno. Dez modalidades de veneno e um mundo proibiu o Brasil de ter vontade de jogar nas terras. Isso é uma perversidade, então. Qual é o deputado? É a inicialidade, senhora. Isso não é demissível que um deputado, eleito, parlamentar, com o voto honesto, com o voto humilde, com o eleitor brasileiro, queira reintroduzir, Renato, aquilo que o mundo já excluiu do seu prontinho. Veja a tamanha da ganância que é o avinegócio, Renato, né? O avinegócio quer produzir em grande quantidade pra exportar pro exterior pra ganhar bilhões. Mas quando vão comprar, Renato, a comida, compra do camponês, de quem tem um quintal, de quem tem a tomada, de quem tem... Tá vendo? Eles vendem pra fora, né? Pra ricar, mas com mais alimentar, eles preferem comprar aquilo que é, teoricamente, orgânico Então, o Congresso está fazendo, gente, está apelando de palhaços pra gente, né? Porque não é demissível, não é azuário, que eles queiram resgatar uma lei que já é proibida no Brasil e que o mundo, os Estados Unidos, já não adivinem mais essas práticas. Então, parabéns ao Conselho, parabéns aos grandes agricultores, pequenos produtores, que, através da vida, do campo, com esforço da mão e sobre o rosto, conseguem a renda de... Não sei se são os guerreiros, eu tenho profunda admiração pela classe que eu faço parte. Um beijo a todos e um beijo coração e um abraço. Obrigada. 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 Obrigada.